Gente, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canal Sítio Urbano. Gente, dê seu joinha já no início do vídeo aí pra fortalecer aí o nosso humilde canal. Nos ajuda muito o seu joinha e vamos aí a conversinha, tá? Olha só, em outro vídeo eu já ensinei a colocar o barbante na agulha, tá? Essa aqui é a agulha de ponto russo, tá? Então, esse aqui, esses buraquinhos, quer dizer as alturas que vai ficar a sua argolinha. Eu gosto muito de botar na última argolinha ali pra ficar bem fofinho, aí vai de cada gosto. Aí, assim, ó, essa abertura aqui, ó, tem que ficar sempre pra onde você vai fazer o ponto. Ah, se eu vou fazer pra cima, ó lá, tu tem que virar a agulha e ir pra cima. Se tu vai pra baixo, tem que virar e tchá, tchá, tchá. Então, sempre pra onde você vai fazer o ponto, entendeu? Tem que deixar bastante fio pra não repuxar. E assim, ó, você levanta devagarzinho a agulha, ó, e coloca... Coloca... Eu tô com uma mão só aqui. Coloca no buraquinho. Aí, você tem que encostar bem a agulha onde tá essa argolinha aqui, ó. Levanta e vai, tá? Tô com uma mão só. E vai fazendo, e vai fazendo. Se você ver que vai começar a levantar aqui, dá uma empurradinha com o dedo. Não esqueça de deixar bastante barbante aí folgado. E é só manavê, gente. Faça da cor que você quiser, modelo que o senhor quiser, a senhora quiser. Vai ficar muito bonita a sua obra de arte aí. Tá? Eu tô fazendo aqui em chovalzinho pra minha casa. Depois desse aqui vai vir com outras cores, tá bom? E como eu falo pra vocês, eu faço por encomenda este tipo aqui. Tá? Porque, como eu falei pra vocês, tem que comprar o material todinho, né? É um material que não é barato, tem o custo, tem o trabalho. Então, tem que botar tudo na ponta do lápis. Não, sai muito barato. E aí, né, o pessoal tá sem money, né, no momento. E aí, o que eu vendo mais é os de retalhos. Aí, os de retalhos é mais barato, porque eu ganho os retalhos, né? Basicamente, eu tenho só a mão de obra e um pouco do material de base e linha. Mas a gente compensa bastante também.